Invadir o canal da Ubisoft Brasil, assim como os Arque... Opa, quase esqueci, calma aí, deixa eu ler pra não falar errado. Como é que é o nome, Luiz? Arqueanos! Assim como os Acrebianos estão invadindo Rainbow Six. É, mano... Opa, Arqueanos, perdão, gente, é isso mesmo. A Ubisoft forneceu aí acesso antecipado pra gente no joguinho. Moral. E hoje a gente vai... Não é que moral, mas de porra, que isso. E a gente, então, a gente já teve algumas experiências, então a gente vai jogar com vocês. O jogo lança agora no dia 20 para Playstation, Xbox e PC, obviamente. E, além disso, ele também lançará no Xbox Game Pass no Day One. Ou seja, você que é assinante de Game Pass vai poder jogar. E o Rainbow Six Extraction, ele vem com o Buddy Pass, Luiz. Eu vou falar, se eu errar, você me corrige, tá? You can't fast, do inglês pode falar. Porque eu... Você comprou o Rainbow Six Extraction. Você pode convidar dois parça. Ou não precisa nem ser tão parça. Pode ser aquela pessoa fazer o quê? É atirar bem, mas não é tão legal? Enfim, duas pessoas que não têm o jogo para jogar com você. Não é isso mesmo, Luiz? Ou estou esperando? Isso mesmo, por 14 dias. Por 14 dias. Ou seja, é o suficiente para você ter uma experiência bem legal com esses amigos e convencer eles a vir também para o X-Traction. E a gente vai jogar bastante hoje. Mas eu estou falando muito. Eu dei todos os recados. E não só isso também, viu? Se você, por exemplo, joga no PC, gosta de jogar no mouse teclado. Mas você tem aquele seu amigo que gosta de sentar no sofá e jogar no Playstation? Ou no Xbox? Dá para jogar junto. Crossplay, mano. Que coisa linda. Que coisa linda. Então vamos ver o seguinte, Luiz. Eu vou usar São Francisco para explicar para a galera. E aí você puxa Nova York. Porque eu acho legal a galera começar por Nova York mesmo. Eu acho que conversa melhor com o game. É o seguinte. Só para explicar aqui o básico do jogo. Porque tem muita gente curiosa sobre o game aí. E não está conseguindo aguentar esperar até o lançamento. Você tem os mapas aqui. Nova York, São Francisco, Alasca. E esse último mapa aqui. Tá, não sei como é que é esse último mapa. Porque eu nem o liberei. Você clicou no mapa, chat. Vocês têm... Toda vez que você entra, o jogo começa do zero com três missões. Uma missão fácil, uma média e uma difícil. Na real, uma é bem assim, mas tudo bem. São três missões que a dificuldade vai aumentando. Então toda vez que você joga, é isso. Mas existe um plot central acontecendo. Existe uma história por trás de todo o mapa. Que são os estudos. E esses estudos são missões que você tem que entrar. Então você vai ter as três missões randômicas no mapa para fazer. Mas você também tem esses estudos. E isso aqui é o progresso do mapa. Isso aqui libera skin. Isso libera chaveiro. Isso dá experiência. Então, por exemplo, aqui. Além das três missões do mapa, eu tenho que, em São Francisco, eu tenho que eliminar batedores. Eu tenho que marcar batedores e usar explosões de batedores para eliminar inimigos. Então, só para vocês entenderem. Toda vez que você entra na incursão, você tem que ter em mente, na hora de montar a sua estratégia, que você vai ter objetivos para cumprir no mapa. Ah, tá. Você vai ter objetivos para cumprir no mapa. E você vai ter objetivos para cumprir na missão. Então, outra coisa legal, caso nossos operadores morram, ele fica DEA. É isso? Ele fica preso no mapa. Ele vira um chitão lá no mapa. Ele fica se recuperando. Ele fica se recuperando. É, o dano é meio que fixo. Então, se você sair machucado do mapa, você tem que deixar seu operador descansar e se recuperar. Mas, se você morre no mapa, você perde o operador. Depois tem que voltar com a galera lá e resgatar. É caótico e é irado. Certo? Exatamente. Vai ser bem divertido. E aqui tem toda a explicação do game. Ok? É isso. Vamos que vamos. Eu acho que tudo show de bola aqui. Vamos ver o seguinte. Vamos jogar o moderado. Vamos começar o humilde. Isso. E vamos tentar upar o personagem de vocês. Eu quero também... E aí é bom porque depois eu falo, pessoal, diferenças de XP, por exemplo, que você ganha. Porque eu sei que o jogo fica mais difícil com mais jogadores, né? Ele adapta. Certo. Então, acho que não vamos pegar muito pesado, não. E eu vou pausar o operador. Porque é o seguinte, a primeira dificuldade do jogo é o moderado, tá? Que é a dificuldade que o jogo dá início pros seus personagens do nível 1 até o nível 3. Quando os personagens passam do nível 3, aí o jogo recomenda que você suba pro nível arriscado. E tem mais dois níveis que ainda demoram um pouquinho pra liberar. Porque você precisa avançar o progresso da React pra você ganhar esses níveis e poder jogar nos níveis mais altos. E, mano, o bagulho fica louco. Eu vou de IK. Não, peraí. Vamos fazer assim? Vamos fazer um Intel, um Support e um Aggressive? Vocês querem... Posso ser Support porque eu não sou muito bom no tiro, não. Tá bom. Support eu vou de quê? De Finca? Pode ser Finca. Pode ser Dock. Dock eu não tenho. Tenho. Vou de Dock. Tenho o primeiro da lista aí. Tá. Só tenho o Shogochun e uma Pistoleta. Meli, você quer... Você quer... Desculpa. O que você quer fazer? Cara, pra mim tanto faz. Eu já joguei com todo o boneco, praticamente. E pra mim também. Então eu vou puxar uma ibaninha, que eu faço uma rotaçãozinha e eu atiro de longe. Tá. Então eu vou fazer com o Line, então, mesmo. Tá. Aí é o seguinte, chat. Antes da gente confirmar o nosso loadout, deixa eu só mostrar pra vocês as informações da incursão, tá? A gente tem três missões dessa vez. Uma delas é a caçada. A gente tem que derrotar um alvo de elite. A segunda é a Taverna Monolith, que é uma triangulação, que é praticamente posicionamento. E o último é Sabotagem, que é proteger os explosivos. Proteger os explosivos é bem chato. É uma das missões mais difíceis. Chato no sentido de ser difícil. Então eu vou pegar a granada de cola pra ajudar ali. E de equipamento... Vocês dois estão de drone, né? Creio eu. Não. Eu tirei o drone... Não, não. Eu tirei o drone porque eu tenho kit de reanimação. Legal. Kit de self-haz, legal. E eu vou de blindagem, então. A blindagem é um negócio legal também. Ah, avisar pra galera também, os curiosos de plantão que saem clicando em tudo que vê, não clica em extração, senão você não vai nem começar com a fase, tá? É verdade. É bom avisar. Aqui, ó. Aqui é a extração. Se apertar, tchau. Gente, esse jogo tá muito bonito. Tá bonito, mano. Tá bonito demais. Nossa. É... Ô Lu, você quer só ver, então, os seus estudos aí? Só pra gente saber? Eu queria saber se vocês dois têm o mesmo também. Achei ele legal pra gente ver se... É... No ESC aqui, eu vou em... É na frente, tá logo na sua cara aí, ESC. Vai aparecer embaixo. Ah, olha pra cima, marque coméias, beleza. Beleza. É isso aí? É. Estoura coméias, elimine coméias. E remoção de coméias, elimine coméias inativas. E vocês dois têm os mesmos, imagino eu. Sim. Tá, então beleza. Então os dois aqui nessa tela é que eu já fiz, tá, chat? Mas eles têm os objetivos pra avançar no mapa. São esses Vzinhos aqui, porque eu fiz todos. Então eles, além das missões do mapa, que são a caçada, a triangulação e a sabotagem, eles têm isso aí. Mas vambora pegar então o nosso alvo. E, mano, a furtividade do game é bem legal, funciona bem, então... Eu tenho que ir de pistolete porque eu tô de chobotinho, que eu sou a única coisa que eu tinha. E pior que eu errei porque eu esqueci de pôr o silenciador na minha arma, hein. É, eu... Eu votei. Não, é que eu só me falo. Eu só tenho na pistola, só tenho na pistola. Morro de medo. Agora a gente tem que localizar os aliados do evolutor. Eu só queria dar a primeira dica pra galera. A nossa lanterna aqui da arma, ela é uma lanterna ultravioleta? Enfim, não sei. Mas ela aparece os caras através da parede. Olha ali, ó. Tem um ETSaço ali, ó. Não tem mais. Olha. É, dá pra varar e... Isso que é muito legal também. É, é. As mecânicas do Rainbow Six ficam muito legais no game. Ali tem uma comédia. Ah, ó. Marca ela, marca ela, marca ela vocês dois. O Z. Você marca mesmo? Z. É, o Z. Abater. Olha isso que da hora, cara. Isso pendura, velho. Muito legal. É, que é bodybuilder. Por que é que eu use o Scam pra ver logo como é que tá? É, ajudaria, hein? Por que é que eu já matei mais um aqui? Ah, e... É, dois de três, ué? É, porque a gente tá matando os capangas do... 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 Do boss, né? Do... Da... Da etapa aqui. Quando eu faço pra mim, faz pra você também, Mili? Não, né? Não. Então ele tem que pingar também. Relaxa, vamos curtir aí um momento. Ó, aqui é o nosso... Aqui é onde a gente avança pra próxima etapa, né? Principalmente que a gente fez a missão, a gente pode extrair, sair fora. Ou a gente pode avançar pra próxima etapa. Eu já vou adiantar uma coisa aqui. Tem três aí na direita, né? É, e tem gente aí. Todo mundo morto, boa. Boa. É... Bom, beleza. Deixa aí guardadinho. Vou até fechar a porta aqui. Só pra garantir que na... Ali! Aí, chegou. A gente tá ali. Nossa senhora! Você é fortinha, amigo. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Morreu, morreu, morreu. Beleza, agora é o seguinte. A gente tá tudo machucado e esses machucados pegaram a nossa vida bruta, né? Ou seja, nossos personagens já estarão machucados na próxima missão. Então cola todo mundo aqui na salinha do... Deixa eu ver se tem cura. Ah, não tem cura, deixa quieto. Mas será que no mapa não vai ter uma cura, não? É, a gente vai ter que pegar a cura... Tem uma coisa a marcar. Ah, não, foi você que marcou. Deixa eu ativar aqui que tem cura no mapa. Deixa eu só ativar de novo o drone pra ver os monstros. Aqui tem tecnologia react pra quem precisar. Tá. Aqui tem munição. Beleza, a gente tá chato. Aqui tem munição e o meu personagem fala, tem munição aqui. E a gente precisa então, mano, ó, tem caixa de munição. Aliás, munição, dica, não tem limite de munição. Sempre que vê caixa de munição, pega, porque não tem cap. Então você pode ficar com 12 mil balas no estoque. No nível que a gente tá jogando não faz tanta diferença, mas mano, subiu um, dois nívelzinhos ali já começa a fazer falta munição na partida, tá? Pode crer. You can't believe no inglês. E também pode ser... E o shovel. Não, quem shovel, quem shovel. Não, shovel e se pá, né? Como é que é o se pá? Não sei como é que é o se pá. É if shovel, se pá. Como? If pá. If shovel. If shovel, if shovel. Tá, o if eu tava entendendo. Ai, meu Deus. Quando vocês quiserem, eu só... Ah, a gente pode passar, gente. Agora que o Nemeckage matou o boss, já, vambora. É que a cura, mas a gente vai procurando... É. A gente tem 15 minutos em cada... Em cada etapa, sim. Cada etapa. Quando a gente vai pra próxima etapa, vai pra 15 minutos ou vai pra menos? Receta. Receta é 15 minutos. É sempre 15 minutos. Mas não vai ter curinha, não. Mas alguma comé por aqui? Não, acho que não, né? Caraca, mas o multiplayer machuca muito o boneco, mané. Porque no solo, você começa com 150 de vida, né? Que é 50 de vida temporária. E conforme você vai pegando mais, você vai estacando HP até 200, mano. É bastante energia. Aqui tem munição. É, pega aí, gente. Tô com bastante... Não precisa de munição. Aqui tem habilidade. Eu também não preciso de habilidade. E aqui tem tecnologia react. Eu peguei pra... A tecnologia react também é bom pegar todas porque estaca, tá? E ela vira smoke grenade também. Boa. É smoke, né? Ela vira a sua granada. Então você consegue carregar infinitas granadas. Aí todo mundo pode botar o dedinho ali. Bota o dedinho. Você não usou uma habilidade, Milly? É igual o do Lion tradicional, só que é uma de tempo. Ah, mas é que no dele ele acho que recarrega com o tempo, né? Ah, tá. Isso, isso. Exatamente. Place can be, né? É, a minha tem um cooldownzinho maior do jogo tradicional, né? Mas também vai. Quer que eu já meta logo o drone? Meteu essa? Ah, eu vou te deixar com o poder dele escolher aí, Milly. Acho que a gente pode segurar um pouquinho ainda, né? Ah, deixa eu te falar que a principal está tranquila. Mas como a gente viu no Matrix, né? Será que temos essas escolhas? Porra, não está lá nesse estilo não. O que é esse questionamento? Como é que é? Não, acho que ele gritou, acho que ele gritou, acho que ele gritou. Gritou, gritou. Beleza, ó. Alguém campa B aí já, que eu já vou procurando as outras aqui também. Porque é o seguinte, a gente tem três extrações nessa missão. E a gente tem que ativar as três num período de tempo curtinho ali. Dá pra fazer correndo, mas a gente facilita bastante se a gente sincar a parada, entendeu? Peraí... Nossa, peguei uma galera aqui. Mostra agora. Tem um Demogorgon aqui. Não, passa. Varei um, pelo menos. Cara, isso é muito divertido. Onde é que está essa sísmica A? Então, tem que achar ela, né? Ah! É. Deixa eu ver, talvez eu tenha achado. Você achou A, A, B, A, A, quer dizer? Não, ainda não, mano. Ainda não. Aquela é a B, né? É, a gente achou a B. É. Eu estou próximo da B aqui. Tá. Deixa eu ver se eu acho a A ou a C. Tá, o Pati fechou a A, agora eu preciso achar a C. Vocês querem achar antes de apertar? Porque ela aparece depois que a gente apertar também. Pode ser também, então. Beleza. Vou dar. Vou apertar, hein? E o Ken aperte. Foi. Legal que fizeram uma homenagem para o Retalha aqui, né? Tem, tem o Retalhador. Retalhador, é. Ó, a C apareceu pra nós aí. Apareceu a B aí, né, Mili? Já, já habilitei. Ah tá, agora é a C ali, ó. Agora a gente tem que ir na próxima, né? Isso, que é tão pertinho. Erui. Gente, tem que apertar a C em 10, 15 segundos. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. É aqui em cima? É aqui em cima. Não vai dar pra chegar. Falhamos. Ixi, ixi. Falhamos. Ixi, ixi. Falhamos. Calma aí, calma aí. Não, não. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Acredito em você, Mili Gene. Boa, Mili. Boa. Nossa. Beleza. Spread com emoção. Realmente... Mano, no single player você tem um minuto e meio pra apertar todas. Por isso que eu buguei muito. Eu buguei muito agora. Quanto que é no multiplayer? No single é um minuto e meio, aqui é 40 pra apertar todas. É, então tem que achar todas antes de apertar mesmo. Beleza, vamos agora no... Vamos pra próxima etapa. Isso. Eu, pouco egoísta, já peguei. Ih, tá tocando telefone aqui, gente. Alô. Alô, mamãe. Alô, quem fala? Ó, ô, Mili. Eu já fiz o olhar pra cima, que é marcar a colmeia, e remoção de colmeias inativas. Então aí, se você ver como é, pode marcar, tá? Ah, eu já tava fazendo, já. Vai, então bora. Tava procurando uma cura que eu tinha visto aqui, mas não sei onde é que foi parar. Pior que eu comi uma cura, hein, Mili. Será que é a sua? Não, não. Não foi essa, não. Tá tranquilo. Deve ter cura aqui também. Às vezes na estação do meio do caminho, ele também tem. Ah. Não tem nada que nos interesse aqui. Tá no caminho certo. Ixi. Segue avançando aí. E foi? Qual foi? Não, não. Tô tranquilo. Tá safe, tá safe. Vamos lá. Sem curinha, por enquanto, aqui mesmo. Não, mas eu tô tranquilo. Ah, eu acho que eu achei aqui. Pera aí. Ah, não. Foi tecnologia. Pode falar que esse intervalo aqui é cruel e não tem nada pra nós. Nada. A fome. Tamo no jejum interminável de... Tô chegando aí. Mas eu tô safe, eu tô tranquilo. 92 de vida tá... Tô bem de boa. Tá melhor que eu, até. Bota... Acho que eu... O dedinho. O dedinho. Aqui sou enviada. Qual que é a taverna agora? Proteja os explosivos. Essa aqui é dificilha, né? Essa aqui, e os bichos ficam bravos. É bom que tem um mapinha quando você aperta a tab, né? Ela tem fez caveirinha, é. Alô, Rainbow Six Siege. Aperta a tab pra mostrar o mapa também, seria legal. Nossa, velho. Aproveitar, né? Naive, você viu o que eu falei lá no começo da live? Sim. Eu acho real, real. Tem muita coisa pra absorver nesse jogo pro Seed, mané. Demais. Demais. Famoso Rainbow Six Siege, né? Que é o não salvo que joga. Que? Ué, o Seed, não salvo, né? Nossa, eu demorei de novo pra pegar, mas você meteu mais uma, né? O Luiz hoje, ele tá daquele jeito. Hoje? Não tô aqui pra brincar. Ih! Não, estou aqui pra brincadeira, Zopatífer. O jogo parece que tinha crachado, mas não minimizou. Olha isso. É o outro jogo, é, que é o Watch Dogs Hackeye Art.com, PC. Deve ter algum monstro aqui que minimiza o jogo. Cuidado, guys. A habilidade. Não, já pensou ter um jogo que faz essas paradas mesmo? Deve ter. É, acho que aquele This is not a game, ele faz umas paradas assim, não faz? Ele dizia, ele fecha o jogo. Ah, mas a sacada mais sensacional que eu já vi foi do Metal Gear Solid. Ah, sim. Você tem que trocar pro Controle 2 pra poder vencer o boss. Tem o do... Isso é bom demais, mano. Que ele tá lendo sua mente. A gente tava procurando medikit, né? Mas eu sou médico. Eu também posso curar. Pô, pode ir pra... Eu tinha esquecido disso. Ah, é, eu vou te falar que a sua curinha temporária, ela é boa também. Ela é que nem o medikit. E aí você podia ter curado nós e pegou as tecnologias lá. É. Foi um burrão. Nossa, mas tomei um tapa na boca aqui pra ficar ligeiro. Tá safe, tá safe. Entra nas costas. Cara, o barulho é muito sensacional das God Minhas. É. É. A ambientação sonora é muito legal. Tem... Friendly Fire? Não, né? Não. Tem. Tem? Recarregando! Tem? Não tem não, acho que é só o visual. É só o visual? Ah, então beleza. Porque eu dei um tirinho em você pra ti e fiquei calado. É, mano. Acho que a gente só fica dançandinho quando toma o tiro. Ah... Nossa, tá difícil achar essas aqui colunas aqui. Tá, mano. Tô procurando aqui atrás. Ui. Pode ser eu dar o drone de novo aí pra ver se você acha alguma coisa. Ai, tem aqueles negocinho pequenininho amarelo. Tem, tem. Tem que ficar ligeiro se pegar o negocinho e pedir um tapa pra alguém. Ah, me dá um tapa aí então, Omni. É só um tapa. É um tapa no corpo e leva todos os negocinhos amarelos. Ih, levou não. Então leve. Pronto. O que agora foi? Vou dar sua frente. Pô, alguém viu algum sinal do bagulho? Porque... Nada. Tô procurando aqui e até agora nada. Hum, eu tô com 17 de vida, hein. Eu vou ter que me curar. Se cura, se cura, se cura. Cura aí, cura aí. Roda tudo. Bota tudo que você puder aí. Eu tô de boa indo. 92. Vê nas costas aí, Luiz. Tem dois. Tem dois. Ah, acho que é aqui. Não, vai estar aqui. Certeza, mano. Deixa eu ver no estacionamento. Eu já... Acho que é no estacionamento nesse mapa aqui. Achou? Boa. Tô indo aí. Aqui onde eu marquei é onde tá o nosso retorno. Beleza. Beleza. Eu tô pronto pra colocar uma das bombas aqui já. Eu tô aqui do seu ladinho. Deixa eu ir na outra. Tem que colocar uma aqui e a outra lá. Tô aqui. Quer pôr? Bora. Bora. 3, 2, 1. E plantei a primeira. Tô plantando a segunda já. Beleza. Posiciona. Eu tô com bomba de cola, hein. Eles vão mirar agora. Os bichos, a princípio, eles vão mirar nas bombas, tá? Se destruir a bomba, falha a missão. Tá bom. Tô tirando as gosma pra gente poder andar melhor aqui. Eu vou fechar as portas aqui também pra... Nossa esquerda na janela. Matei. Boa. Usando o drone pra saber a posição. Os bichos... É... Atravessam a porta não, né? É, eles quebram. Eles quebram parede, eles quebram porta. Um minuto, hein. Um minuto para o fim do mundo. Tá indo, tá indo. Toda a sua menina. Ó, tá marcada aí com o drone. Pronto. Pronto. O reconhecimento do drone do lá é muito bom nesse jogo. É, essa grande vai vir. Aqui, quebrou. Boa. Por enquanto tá aqui boa. Vai vir de trás aqui, aparentemente, hein. Acho que sim. Eu tô aqui segurando a B. Não tem ninguém na B, não. Vai vir uns bichos especiais também ou não? Não, acho que agora não. É, ele... Sempre, tipo assim, vai ter um bicho que vem mais nessas... Nessas... Nessas aqui. O mais chato é o bicho que atira, mano. É, o retalhador é suavinha. O bicho que atira é embaçado. É o espinhento, espinhoso. Mano, o espinhoso. Acho que tem um em cima aí na... Dez segundos, hein, guys. Tá quase. É, parece um tricôno já era. Ih, caralho! Já era, já era. Boa. Podemos extrair, hein, senhores. Extraiu o siso, né. Ai, nem fala. Cara, dá até um negócio aqui. Bota o DJ ali. Acabou, acabou. Zeramos. Zeramos tudo. Tira a calçadinha e põe outra calçadinha. Morena. Morena, você tem duas calçadinhas. Deus do Luiz, cara. Olha, é o seguinte. Eu, assim, vou falar. Eu acho que até foi facinho. Não foi difícil. Mas o Luiz quase foi de base. Vale lembrar. Você quase foi de base. Foi quase foi de base, é verdade. E agora é o seguinte. Como a gente tomou dano na nossa vida bruta, né. Abaixo da vida de colete e tudo mais. A gente, além de tudo... Olha, dá mais XP. Além de tudo, a gente tá com os operadores agora machucados. Então, o ideal é que a gente não repita os operadores, né. Ou seja, evitar Lion, Doc e Banna no próximo mapa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.